Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e no vídeo de hoje é um desafio proposto aí no grupo do WhatsApp através de uma conversa que estava tendo lá com os inscritos por lá e de lá saiu uma ideia bem interessante de fazer um desafio com três bases que fossem independentes umas das outras e aí eu fiquei maquinando, tentando descobrir uma forma de fazer isso sem que eu veja o mapa e eu cheguei no seguinte resultado o que eu fiz? Vou começar um novo jogo aqui, survival, jogo padrão, não vou mexer em nada, a semente é aleatória, vou até cancelar e colocar de novo pra mudar a semente aí, e vou iniciar um novo jogo o que eu fiz? Eu iniciei dois jogos diferentes, com seeds aleatórios também e eu usei o modo debug pra copiar só o quadrado da base inicial aquela padrão que vem no início, que vem com a água, a impressora, a comida básica eu copiei três bases disso, abri um quarto save e colei essas três bases uma do lado da outra e aí o que eu fiz? Eu copiei essas três bases colocadas uma ao lado da outra e mandei pro modo debug, tá salvo lá no modo debug, o que eu vou fazer? Eu vou abrir agora uma nova seed aleatória tá? E pra eu não ver o mapa, eu vou fazer isso aqui, eu vou embarcar, não importa os dupes, tá? que eu vou perder todos esses três aqui, não tem problema o que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o zoom no máximo, tá? vou abrir o modo debug beleza? vou pegar aqui, que eu tinha salvo, que foi três bases cadê? Aqui, três bases vai dar uma carregadinha, deixa eu dar um pausa, né? só esqueci da pausa, aí e eu vou colar exatamente aqui no meio as três bases esses três duplicantes vão sumir, tá? tá aí, colei tá carregando ah, não era pra ter dado cola, né? Perdida peraí vamos dispensar vamos voltar de novo pro menu principal não era pra ter dado cola, né? Perdida era só pra ter sumido os três duplicantes novo jogo survival iniciar novo jogo e aí o que eu vou fazer? Eu vou colar essas três bases ali tá? e... e aí vai tá sem duplicante nenhum o certo era não ter dado cola na perdida porque tava na pausa mas aí eu vou colocar três duplicantes é, vou salvar o jogo vou dar reload pra sair aquela parte de seleção de quadrados, né? porque aquilo ali, pra tirar eu tenho que ver a tela inteira então pra tirar aquilo ali eu vou dar um save e vou dar um reload só pra tirar aquela marcação da tela vamos embarcar aqui e tentar de novo vamos ver se agora vai vamos ver vou dar pausa vou dar pausa vou aproximar abriu o modo Debug é... vou colar aqui cadê? aqui três bases vou colar aqui vamos ver se agora vai não pode dar colônia perdida ah, tô dando colônia perdida não tava dando tinha testado tinha dado certo tá, vamos ver se eu se eu fizer o que eu tinha em mente eu vou colocar três duplicantes aleatórios dois três aí vou salvar o cantalupo difícil nossa salvei e agora eu vou carregar aí vai sumir essa marcação da tela tem que carregar aí sumiu a marcação da tela tá o que acontece agora eu tenho duas bases aqui dos lados mas eu eu sei que as duas estão uma pra um lado e uma pro outro tá então o que eu vou fazer eu vou abrir o modo Debug aqui sem ver o mapa em volta tá vou arrastar pra cá e vou colocar três duplicantes aleatórios ctrl f2 um, dois, três e vou colocar do outro lado mais três duplicantes aleatórios esse é o desafio tá aí mais três duplicantes um, dois, três vou tirar do modo Debug e vou afastar a tela tá ó isso aqui não tem problema tá aqui tá normal a tela é que aqui tinha uma estrutura um ponto de interesse mas afastando aqui ó tá vendo são três bases separadas e a ideia é que essas bases não compartilhem recursos tá que elas sejam independentes umas das outras fazendo isso aqui eu posso ter perdido estruturas importantes posso ter perdido tá mas faz parte do desafio aí ó tudo certinho já dá pra começar o desafio então vamos lá vamos ver aqui porra mas que sacanagem essa água aqui e aqui é tem aço aqui tem metal aqui perto esse aqui tem o metal mais perto então vamos lá vamos começar deixa eu salvar essas bases aqui shift 1 ctrl 1 quer dizer ctrl 1 nessa ctrl 2 nessa ctrl 3 nessa pra poder dividir as bases essa aqui tá uma sacanagem de sem tamanho nessa essa base aqui vamos colocar pra cavar aqui e aqui vamos pra cavar pra esse lado aqui e vamos soltar a pausa começo tem que dar umas pausas né pra todo mundo trabalhando deixa eu já fazer aquela medida aqui padrãozinha vai dar escada onde espaço espaço escada vai dar bem aqui a escada vai dar bem aqui e a bomba da água cano vamos colocar a bomba já aqui logo aí beleza esses aqui também estão cavando já vamos medir aqui as camas vai ser meio complicado isso aqui base 3 escada vai ser aqui vamos pegar esse metal aqui caramba já pararam aqui já não tem mais nada que fazer beleza vamos descer a escada aqui para não meu filho o que você parou é aqui que vai ficar girador ih são 4 camas errei a medida ó o vacilo já começou já essa escada está no lugar errado essa escada está no lugar errado aqui também está no lugar errado essa escada colocar aqui um bloquinho tirar aqui a primeira noite de sono e aqui a escada também está errei nos 3 consegui a escada é aqui agora está certo aí beleza essa escada está errada também não troquei aqui essa escada é aqui o problema é que a bomba da água está bem no tem que desconstruir a bomba caramba esse esse aqui está zoado esse mapa aqui viu esse aqui está bomba d'água aqui escada aqui esse aqui são os que estão mais adiantados ixi esse aqui deve ser anêmico menos 5 de atlético eita que beleza vamos lá aqui você tem menos 5 de atlético então eu não preciso fazer pesquisa nas 3 aí beleza aqui o que eu posso fazer aqui eu já posso fazer o banheiro né aqui foi tudo errado a bomba está errada tem que ser um para baixo não vai me atrapalhar aí agora está certo parece que eu estou um pouco perdido aqui já estão parados está tudo errado abre aqui para pegar minério rapaz vamos construir isso aqui não consigo não consigo colocar o bloco aqui aí beleza já dá para começar a fazer o banheiro lavatório privada e aqui vai ficar a porta aqui lavatório privada e lá do outro lado não dá para pôr porque tem uma semente tem um hangarbre aqui pesquisa pesquisa avançada quem quiser pesquisar pesquisa não ficar olhando não e aqui será que eles conseguem já fazer eu vou repetir o mesmo layout nos três porque eu vou ter um probleminha que eu não vou saber quanto de recurso eu tenho disponível em cada uma das bases eu vou ter só o total das três bases e isso faz parte do desafio essa confusão toda faz parte do desafio agradecer o Gabriel por ter me colocado nessa furada legal que está bem intenso aqui mesma coisa nunca imaginei me ver nesse desespero todo na velocidade lenta do jogo eita consegui fazer o mais difícil pegar água nos outros também água bomba d'água acho que fiz besteira vou ter que colocar um bloco aqui pesquisando já descer nessa daqui abre 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 aqui já nossa mas esse anêmico aqui está feio o negócio beleza o princípio está tudo dando certo mais ou menos né porque não tem 50 mil calorias e aí não tem material esse é o problema um dois né eu não tenho como saber quanto de material só tenho a soma mas vai dar certo dormiu ali narcoléptico dois narcolépticos um aqui tem um narcoléptico e um flatulento aqui estão pesquisando beleza opa perdi um bioma um bioma gelado aqui nessa brincadeira né perdi um bioma gelado posso ter perdido até o termodulificador mas fazer o que aqui aqui está tudo ok nossa essa água aqui está muito ruim essa água aqui está horrível eu não consigo ir nem para um lado nem para o outro vou ter que tirar essa água daqui aqui vai o quadro vai mais um espaço e corta aqui opa já fez a primeira pesquisa mas eles não conseguem pôr o chapéu se eu não conseguir se eu não colocar o quadro nos três lugares vamos seguir pelo básico aqui estações estação de pesquisa não quadro o quadro aqui e o quadro aqui fazer esses mané pegar logo uma profissão e aqui está muito rápido essa base está evoluindo rápido já vi cogumelo ali em cima está exposto para trabalhar tem as camas já tem banheiro não fiz banheiro aqui ainda já passou a primeira noite eles tem que dormir aqui aqui o banheiro aqui logo quem fez uma bagulha foi bem onde eu falei que não tem banheiro deu nem tempo de vou ir aqui na verdade estou querendo pôr o banheiro ali em cima um pouquinho não dá errado armatório e privado opa tem uma estrutura aqui será que é é um fumarola sem banheiro lá deu ruim aqui aí já pode pôr o chapéu já rapaz eu vou priorizar o que eles têm de bom mineiro pesquisadora até que isso aqui não está ruim não pesquisador também office boy estudante de arte aprendiz de mineiro esse aqui não tem nada de bom estudante de arte em geral na dúvida office boy office boy e eita não tem que ser office boy porque ele tem menos 5 de agilidade precisa tentar anular um pouco disso daí bom não tem acesso a cama aqui fazer super computador já esse começo aqui tem que ser igual mas depois vou ter que mudar as bases porque os layouts vão ter que mudar tem cama aqui tem cama aqui e tem cama aqui fazer o esquema das duas portas primeira noite de sono já teve nego já fazendo bagunça agora enquanto eles dormem eu vou ajeitando o que eu quero ajeitar na base tem água ali em cima já vamos ajeitar o quarto até aqui dá trabalho pra esses caras se não a ideia é quando pegar um duplicante colocar mais um duplicante em cada base essa é a ideia do desafio na verdade essa ideia foi minha não faz parte do que foi proposto lá no grupo do whatsapp essa aí eu resolvi colocar então toda vez que tiver que escolher um duplicante eu vou rejeitar todos e vou colocar um em cada base espero que tenha ficado claro na hora que for pra pegar um duplicante vocês vão entender porra que nem construiu nossa tá de rosca aqui o negócio precisa de energia precisa de fazer as coisas ó já pesquisou já eu não tenho super computador em nenhum dos três vou pesquisar a parte da comida aqui então essa terceira base aqui os caras são lento demais os caras são lento demais nessa terceira base aqui essa base aqui vai dar trabalho aqui já tem até pesquisador tem que ficar dando trabalhos pra eles o tempo todo senão eles ficam ansiosos ficar esperto no oxigênio 10% de estresse gemima ah é o banheiro aqui né tem que dar prioridade aqui não tem banheiro ainda cadê o pato lento cadê o pato lento pato lento aqui em algum lugar todo mundo começando a ficar estressado tá meio estranho isso aqui vou mudar direção aqui na base nossa tá difícil isso aqui vai fazer com que eu pegue alguns nabos já pesquisou 15 de pesquisa foi muito rápido vamos pesquisar vamos pesquisar todos os nível 1 então já tem super computador já tem aqui também e já tem aqui também vamos pesquisar gostou interno olha olha que bicho lento morrendo de fome quem tá morrendo de fome olha isso vai comer vai comer não quis nem comer tem mais alguém preso pesquisando mesmo os duplicantes sendo aleatórios eu pensei que vai ser rápida eu achei que ia ia dar uma demorada pela aleatoriedade dos duplicantes mas pelo menos vai ser mais rápido isso sim vou acelerar isso aqui as camas não podem ficar sem chão aqui eu tenho que subir nessa base porque a água já tá embaixo tem banheiro tem os quartos a cozinha já posso começar a planejar a cozinha dessa base aqui dreco dreco água poluída tem uma semente ali a água aqui tá nos dois pontos onde eu ia colocar a pesquisa vai ser bem rápida deixa eu ver quando é que eu vou conseguir acelerar o jogo tem nenhum mineiro aqui nesse lado só que o jogo entende que tem só que aqui nenhum deles consegue escavar isso aqui os três são opcibóis deixa eu mudar da estação de pesquisa não pode ficar hum tá errado isso aqui caramba e aqui e aqui eu errei também aqui tá certo e aqui tá certo também faltou colocar a escada aqui tem água mas é pouca pra eu desbugar isso aqui é só acessar essa parte aqui onde tinha a porta antes vamos ver é parece que agora tá indo dá pra acelerar já o jogo barulho barulho aí precisaria que alguém viesse você tá correndo pra encher uma bateria que tá desabilitada cabeção prioridades alternar alavancas muito alto beleza agora vamos pro granulador onde eu vou fazer o granulador desse lado aqui é só dar trabalho pra eles o resto tirar esse negócio daqui senão não vão conseguir dormir na cama vou começar a definir onde vai ficar as baterias dessa base aqui pode ser padrão mesmo o dessa base aqui também aqui e o dessa base aqui vai ter que ser aqui e agora já dura carvão ou aqui ou aqui ou aqui o louco é vai ser difícil saber ó chegou um duplicante é o que eu vou fazer eu vou entrar aqui escolher o duplicante vou rejeitar todos ó rejeitei todos e agora eu vou colocar mais um aleatório em cada base então é uma pra cá um pra cá um pra cá e um pra cá esse é o desafio beleza daqui pra frente é só assim é chegaram agora então vamos dar o trabalho pra eles office boy office boy office boy todo mundo como office boy deixa eu ver tá na hora já de dar descansinho pra eles já deveiam estar no descanso ok vou tirar uma foto aqui pronto estou descansando vamos acelerar o gerador o gerador vai dar trabalho de ficar ligando e desligando beleza quem está morrendo de forma vai comer meu filho a ideia é não perder nenhum duplicante tá também faz parte do desafio senão não tem graça né então não tem um pingo de graça a princípio tá ok já aumentei até a velocidade do jogo cheio de trabalho pra eles preciso começar a ver a parte da comida né porque eu não tenho como controlar o quanto de comida tem em cada base vou passar uma moto aqui dentro agora é só se eu colocar aqui tudo 9 tudo 9 para eles ir colocando as comidas aqui dentro eu consigo olhar e ver o tanto que tem em cada em cada geladeira essa base que eu falei que era lenta é a que está construindo mais rápido as coisas ali ainda falta a bateria aqui eles terminaram vamos desconstruir já isso aqui desconstruir isso aqui e desconstruir nem vai fazer a bateria vou ter que desativar isso aqui até alguém construir a bateria ali ah foi construir aqui a bateria está cheia desativar e aqui acabaram de construir pesquisa bateria inteligente ainda bem que vai chegar rapidinho na bateria inteligente né granulador agora errei não é aqui granulador aqui eita final um granulador aqui e um granulador quando você arrasta o mapa desaparece a construção aqui aqui e aqui eu vou ter que apelar pelo simples tá nesse desafio não adianta eu querer ficar fazendo firula não que não vai dar certo não ativa de novo não peraí ah não construí energia caramba não liguei desativa esse bicho aqui tome carvão e ir embora caramba dormiu o gerador ligado tá uma beleza desconstruiu aqui bom demais ali não construiu nem a bateria ainda fazer esse chão aqui logo como é que tá o oxigênio aqui essa tá ok eita tem aspirador de ar aqui comprou logo desativa esse gerador e aqui como é que tá o oxigênio aqui tá ok ainda vamos já garantir né caramba correria faz o granulador porque a pesquisa vai ser rápida tudo certo tudo certo e aqui beleza o que eu vou fazer aqui nessa parte aqui não sei mas o banheiro já era pra tá fechado perdendo o bônus de moral é esse banheiro é esse banheiro composteira já faz tudo tem que fazer a composteirinha lá no final agora uma composteira aqui também não custa nada porta e porta confesso que eu tô completamente perdido e aqui cadê aí a composteira vai no finalzinho vamos lá acabou o oxigênio já aqui dessa base aqui bota algo aí minha filha aí e aqui o Hugo não quer construir mesmo o Hugo não quer não quer saber de nada não tá prioridade 9 aqui ele não tem não mudei nada nas prioridades padrões ali que eu não mudei nada mas o Hugo não quer saber não ele é não construtivo só se foi isso né tributos cuidador chorão não ele não é não construtivo ah não tem metal não tem metal por isso que ele não tá construindo lá ele é inteligente aqui já vai sair tá saindo oxigênio já tá saindo oxigênio aqui vamos fazer o desoxigenador também aqui essas estruturas tem que dar uma certa acelerada nelas eu vou ter que fazer rápido a parte do oxigênio pelo acho que tem água aqui pela célula eletrolítica peraí não abre aqui não deixa muita água queria mandar essa água pra cá pra baixo vou começar já mexendo essa parte já então escada aqui vamos aumentar essa piscina aqui consigo acessar por aqui por cima aí sim sim pode pegar alguém aqui acabou a energia ativar aqui ativar o stress baixou de novo que doideira isso aqui mano tá refinando já a base tá adiantada né a base dos lerdão é eu tinha quebrado aqui mas caiu uma areia né caramba isso aqui era pra estar desativado aqui também e aqui também tá aqui já te desativei peraí deixa eu mudar de novo isso aqui essas bases aqui tá errada minha sequência aqui essa aqui é a base 1 control control 1 control 2 control 3 ativa aqui aí vamos pegar hipotermia e essa aqui tá presa ela não descontrói no período de eita vai tem xixi aqui vamos ela é não construtiva não construtiva que ótimo que beleza vem aqui hipotermia rapaz rapaz ah não pus 9 aqui na prioridade do banheiro ixi maia tão doando tudo agora virou bagunça hein esse desafio aqui ó vai morrer tem 12.000 calorias ainda tô com hipotermia prioridade 9 nesse banheiro prioridade 9 nesse banheiro quero fazer 2 banheiros né sempre faço 2 banheiros olha ele limpo os banheiros vou com hipotermia aí vai me lascar né ativar isso aqui de novo tem que ativar isso aqui de novo alguém tirou ela de lá esses caras tão de sacanagem isso aqui aqui ó aqui ó mas não para de cair água lá de cima tudo certo aqui vou ter que fazer maca aqui né duas maca aqui enquanto pegaram hipotermia 3 aqui mas não para de cair água lá de cima não cancela que se não vocês vão cair aqui ó quebra aqui quebra aqui tá difícil porque aquela base ali tá difícil ó cheio de germe aqui vou fazer a escadinha aqui só para limpar esses germes e aqui como é que tá vamos fazer mais um banheiro né padrão lavatório privado desativo isso aqui eu já fiz aqui metal refinado eu já fiz né cobre 300kg já fiz só falta pesquisa só falta pesquisa como é que eu vou tirar agora aquela ali eu consigo isso aqui eu vou ter que fazer escada também para engarrafar esse xixizinho aí essa base aqui é a que tá mais evoluída eu acho trabalho para eles para ninguém ficar ocioso começou a chover forte aqui chegou mais um mais três né rejeitar todos ctrl f2 um aqui um aqui e um aqui como é que tá a parte de comida 907 calorias hum que beleza hein alguém vai morrer de fome vou ter que começar a plantar deixa eu pensar ah entendi entendi outro detalhe desse desse desafio não tem nabo não tem nabo no mapa tá vendo não tem nada escondido nos lugares aqui tem mas não sei nem sei nem porquê mas pode ver não tem nada escondido não tem não tem nabo não tem semente de rangarvore vou ter que plantar rangarvore não tem não tem nabo no mapa e agora que eu me toquei só tem nabo aqui mas já tava na tela né é não tem nabo escondido agora lascou porque só agora que eu percebi como é que eu vou fazer pra lidar com isso agora é vamos ver o que a gente consegue aprontar aqui fazer ali tem que fazer jardineira mesmo não tem jeito porque agora lascou eu nem percebi essa parte do nabo fiz errado aqui eita que beleza o que eu vou fazer aqui em cima já que tá livre já mesmo caramba era pra ter começado com a pesquisa de comida e eu peguei mais um duplicante pra cada base ai 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 viu agora eu não vou parar a pesquisa pra pra fazer outra a banheira que tá com prioridade 9 e eles não essa base aqui deu muito ruim essa base aqui deu muito ruim vamos ver meus itais aqui como é que tá pelo menos eles estão todos satisfeitos tem um aqui que tá com 1700 mas eu vou ter que fazer barra de lama quem é que tá cadê é a gemima fez uma bagunça de novo esse banheiro aqui tá complicadinho viu cano privada nem terminou ainda aqui escavei o chão aqui nossa mas fiz tudo errado cadê quem é que tá com fome mesmo é a gemima né cadê a gemima e o talis a gemima é dessa tela aqui tem que fritar a lama aonde o talão agora ah já pesquisou pesquisar aqui a parte da comida então já temos bateria inteligente é uma aqui e cabos cabos e cabos bateria 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 isso vai me ajudar pra produzir a lama barra de lama planta aí o que der planta aí o que der ixi aqui nem começou ainda sistema imune morto de cansaço o que tá acontecendo com esse rapaz aqui otávio aí pronto só isso só deitar acho que agora meio que regularizou mas mesmo assim acho que vai dar problema aí a parte da comida pega aqui já essa comida aqui também dá uma acelerada nesse aqui onde mais tem comida aqui pra pegar aqui eu só tenho semente então já vou arrancar tudo aqui tem nabo aqui onde mais tem semente aqui tem nabo aqui e aqui acelera aqui acelera aqui 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 isso não tá bom isso não tá bom e aqui cara dormiu ah eu tenho 5 duplicantes não fiz as camas caramba que doideira não dá pra construir a composteira aqui porque não tem nenhum morrendo de fome quem é é a gemima mesmo vamos produzir barra de lama cadê comida compactador microbiano se eu construir aqui se eu construir aqui do lado da torneira é melhor 9 aqui 8 aqui tá certo tá certo energia vou fazer a mesma coisa aqui também aqui lascou né vou fazer aqui ó o 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 não vai dar certo isso aqui já tô até vendo é e os nossa esse aqui tá longe e abre aqui onde tá nove vai ser tudo oito agora pra tudo pra segunda instância seguir aqui pode deixar nove ainda porque é um nabo onde mais ativado onde tá a água aqui tá aqui compactador pode ser aqui energia inflatuleta aqui cheio de gás natural já comida não ligaram o cabo aqui nossa é tá ruim o negócio agora tem que trabalhar tem um nabo ali vai comer constrói aqui constrói aqui rápido vitais não vai dar tempo não vai dar tempo as outras bases vai mas essa aqui não vai vamos ver vamos ver vai dar tempo sim barra de lama contínuo nove vai e aqui barra de lama contínuo nove e aqui falta energia barra de lama contínuo nove sai o lama eita nessa velocidade de produção de comida e é o Thales e a Gemima estão um do lado do outro o Thales tem que comer primeiro Thales vai comer meu filho para de pesquisar aqui a Gemima comeu Thales vai morrer o Thales vai morrer não tem nabo aqui tinha um nabo ali Thales come ali o nabo não aqui você não tira vai comer o nabo ah você está brincando está faltando oxigênio ah é porque esse aqui está vindo pegar para lá aí come uh vitais aí caramba bicho beleza acho que agora dá para voltar para o jogo só preciso colocar prioridade nova nisso aqui isso aqui também preciso pôr mais um banheiro aqui para garantir é aqui eu preciso aí está rolando barra de lama já aqui sobrando por que não está chegando energia aqui caramba porra uff quase que o Thales foi beleza morrendo de fome quem é agora ah mas agora está tranquilo vai comer ali a gemima o Thales está com mil e pouco agora está ok só aumentar a quantidade de banheiro que eles vão ficar com diarreia né nove nesse banheiro aqui também tem que subir colocar banheiro ali em cima lavatório privada privada e lavatório precisa dar uma aumentada aqui na quantidade de banheiros porque e aqui também rapaz é difícil esse negócio aqui cadê canos privada pesquisa está parada não ah pesquisou a parte da posso fritar a lama já fazer as cozinhas né mas só no próximo episódio porque esse aqui foi uma doideira só quem está morrendo de fome Ariel como é que estão os vitais aqui tem que diminuir aqui o tempo de isso aqui senão não vai dar só duas horinhas ali porque o estresse está controlado como é que está Ariel é 1025 calorias não aqui é o Thales tudo chega a mil calorias dá morrendo de fome tá tem item escondido aqui aí beleza fora do eita tem um uma estrutura aqui não não tem tinha quando eu colei por cima perdi a estrutura quem é esse aqui é o Ariel vai lá comer Ariel pelo menos a prioridade da comida eles dão para o que está mais com fome né pelo menos isso preciso fritar a lama o negócio está feio mas só no próximo episódio porque esse aqui já está ficando grande demais deu um trabalho do caramba para fazer isso aqui mas pelo menos está valendo a pena está legal estou gostando fritar a lama até umas horas e vamos ver o que dá beleza gostou deixa o like aí deixa o comentário se você gostou da ideia do desafio e valeu falou esse aqui não é alto não esse aqui é aberto ah vou fazer a pausa aqui e a gente começa daqui no próximo episódio vamos ver se a gente consegue manter esse duplicante vivo valeu falou galera é isso aí pessoal se você curtiu não esquece de deixar aquele like se ainda não é inscrito inscreva-se no canal dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais aquele abraço e até o próximo vídeo tchau